Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha onde é que nós estamos aqui, ó Nós estamos no Mini Dolph, Dolph Mini Fomos convidados aí para fazer um test drive E vamos conhecer o carro aí pessoal Muito bonito, primeira impressão muito bonita Primeira vez que eu vou dirigir um carro elétrico Não vai ser esse, tá? Esse aqui eu só estou mostrando o Mini Dolph, tá? Mas, muito interessante Ô, searense, véi Joga esse banco um pouquinho para frente Não, o do passageiro Aí pessoal, aqui, ó Ele está pegando um pouquinho nas pernas aqui Aí o André vai jogar para frente Aí, agora sim Espaço traseiro A parte de trás é bom, hein? Não é ruim não Ó É elétrico? É elétrico Aí, ó Regulagem do banco do motorista elétrico Muito bom Aí pessoal Vamos fazer um test drive aí nos carros elétricos O Dolphin Olha lá Bonito carro, hein? Nossa, muito bonito de perto, hein? E o espaço dele Não, ele é o cara E aqui fora o que é o melhor direito que ele é Nossa Tá ali onde eu dirijo Mesmo assim Olha esses aqui, cara Olha isso aqui, Zé Olha a Tiguan deles aí, ó Esse é o Song Não, esse é o Yuan Ah, o Yuan Ele é um SUV Que massa, hein, cara Que carro Que carro Esse é o Song Cara, o Song é maior do que a Tiguan, cara Ele é maior do que a Tiguan, né? É Caraca Olha isso Cara do céu Que máquina Olha Muito bom Outro nível Olha Acabamento Muito bom Isso aqui é as primeiras impressões de uma pessoa leiga, né? Que curte carros, mas Não entende muito Muito bom Não entende carro elétrico, né? Vamos lá Eu vou nesse aqui primeiro Como é que é aqui? Esse vai pisar no freio Certo Apertar o Start Stop Carro ligado Legal Filma aí Aí Ele não tá com o Auto Hold ligado Quando ele tá com o Auto Hold ligado Você tem que acelerar um pouquinho Pra ele destravar Aí agora você vai O D aqui pra baixo E vai soltar um pouquinho Passar ideia Pode ir aqui reto E depois a gente entra direto Vem aqui Vai na portaria Para a sua segurança Por favor Aperte seu cinto de segurança Tá bom? É o seu cinto Tá vendo que ele mostra aqui Vermelhinho aqui Tá, mas Vai perto daquela saída Nós vamos descer aqui Nós vamos sair perto da guarita lá Onde sai do shopping Vai lá, por favor E aí uma coisa que Todo o motorista de aplicativo Comprou comigo Fala Consegue dirigir Muito mais tempo E como não tem vibração Não tem barulho Cansa bem menos Fábio, coloca o cinto Você usa isso aqui Para as manobras Você consegue ver Até a roda aqui Do lado direito Ou do lado esquerdo E aí ele tem também Esse daqui Que você vê o carro inteiro Que fantástico Barulho zero Que conforto Imagina trabalhar o dia inteiro Não, você é louco Fábio Esse daqui tá 115 Espera que ele vai ir Vai voltar Hein, Vitor Esse tá 115 Não, esse daqui é 149,800 Ah, esse é 149 Só que tá com 9 de desconto É 140 Os que eu tenho em estoque A gente consegue fazer 140,800 Tá Quanto que eu tenho que dar De entrada nisso? A gente já conseguiu aí Financiamento com nada De entrada 100% Mas o normal Pra gente conseguir Porque a gente faz Pelo Santander Safra E Itaú É dar no mínimo Uns 30 mil Certo Ele tá com quanto De bateria 62 É Tá com 62 Vai dar 251 quilômetros Pisa aí, Ayrton Pisa Você vê o que você pisa Ele vai Ele vai O motor que é instantâneo É muito bom Quer ver como que tá A configuração dele Do freio Ó, ele tá em modo Sport Sport Então a direção Tá meio durinha Eu vou mudar pro conforto Agora só pra você ver Um pouquinho a diferença Agora a direção Vai ficar um pouquinho Mais mole Mas aqui não é performance É? Não, aqui é Por exemplo Quando você tá na estrada É bom a direção Ficar um pouquinho Mais dura Então a gente Aconselha Pô no Sport Mas no dia a dia Você vai dirigir mais No conforto Mesmo Muito bom E ó Você tá fazendo a curva Ele tá estávelzinho Não muda a autonomia Não muda nada Não, ele vai gastar mais Ele tá no modo Sport Então ele gasta mais No conforto Ele gasta menos É Vou colocar no modo econômico Vou colocar no econômico agora Agora tá no econômico Ele já gastou 2% de lá Que você deu uma pisada ali E ele tava parado esses dias Quanto você foi isso Ué, pouca diferença Quantas horas A bateria dá Quando tiver carregado Quando ele tá carregado Vai depender muito Do uso, né Mas a gente fala Que o Dolph Ele é pra ele Durar 400 quilômetros Não é em horas Vai ser mais em quilômetros Mas por exemplo Eu já vi vídeo De motorista do Rio de Janeiro Calor de 40 graus ali Parar no congestionamento E mesmo assim Não gastou tanto Volta aqui É, volta aqui Muito bom Muito bom O que você tá achando Meu jovem Você trocaria? Hã? Você trocaria? Não, cara É outro nível de carro E o conforto pra dirigir Que você me fala Nossa, muito bom Eu senti assim Que a suspensão lateral Beleza Mas a Ela parece Pula um pouco mais Do que os casos A custão Ela tem uma Uma suspensão Mark Berson E por causa da bateria Ela tem essa jogada E a bateria fica embaixo Mas não Não de estabilidade Mas é por causa do peso da bateria É, o centro de gravidade Do carro elétrico É um pouquinho diferente É 3% nessa voltinha que deu Mas eu pisei embaixo E aí também Tem o modo de regeneração Ele tá no normal Mas tá ligado, né? É, tá ligado O modo de regeneração Aí aqui, ó Você tá vendo Tá gastando 12 kW Quando você pisa no freio Ele fica menos Então quando eu tiro o pé Já tava menos É, e aí você sente Ele segurando o carro Aí tá regenerando É, ele tá freando E tá regenerando Por exemplo Quando você tá Você sobe ali no Europa Vai descer Você tá regenerando Toda aquela Tá descida ali É, eu vi um vídeo Na internet Que o cara Tava descendo uma cera E ele teve um ganho De 2, 3% Só por descer Indo pra praia, não é? Eu vi esse vídeo também E aí ele tem Comando de voz também Hi, BYUG Hi, BYUG Aí você pode Ligar Condicionado Você pode fazer Uma série de coisas Só pelo assistente Aqui Hi, BYUG Hi, BYUG Ligar Air-condicionado O AC já está ligado Hi, BYUG Girar tela Ok Girando a tela Aí, por exemplo Você pode colocar O aplicativo aqui E o navegador aqui Você deixa a tela dividida Muito bom Olha o tamanho de tela Isso, velho O Spotify Todo mundo Tem como instalar Tem como instalar O aplicativo Ou só compartilhar Os dois Tem como fazer Eu já vi Eu já vi o pessoal Usar o aplicativo De um lado E o navegador do outro E eu tenho Um cliente Que eu vendi Que ele colocou Um suporte aqui E ele deixa o celular Dele aqui também Eu já vi Três aplicativos Fábio Você já viu, né? O Uber 24 horas Fica com três aplicativos Os comandos São só para funções Por exemplo Mandar abrir o vidro Não Comando de voz Eu estava Presta atenção Comando de voz Fechar o vidro Nesse modelo Ele não faz Porque ele não tem A centralina Mas já no song Ele faz Você fala Hybrid Abrir todos os vidros Aí ele abre Só vê aqui, né? Já está vendo O povo nem escuta O carro Acho que ela está desligada Não Não Se é um carro combustão Eles percebem Chegar Tem um barulho Que ele pode simular Quer ver? Barulho de motor É Um barulho É isso aqui Está escutando agora? Ou isso aqui Você está de brincar Assim é mais desconfortável É É bem melhor Sem barulho Depois que você mudou O modo E colocou Regenerar Ele parou de gastar E eu também Parei de pisar Agora a gente está Regenerando mais E no modo eco Então ele não vai gastar tanto Mas também não vai ter Aquela potência Da hora que você saiu Ali Entendi Mas no nosso caso De trabalho Para nós A potência Não importa É autonomia É autonomia Não E mesmo no eco Você vai falar Que o carro é fraco Não é É o piso aí para você ver Ele vai Não é É Tem um corte Pisa bem Muito bom Para ali Pode parar aqui Do lado aqui mesmo Aqui? É Pode parar aqui E olha Está vendo o som agora Está ativado Ele fazendo um barulhinho Ré Ré para cima Aí ele abaixa o volume Do som E muda a tela Quando você coloca na ré Ele tem Ele estaciona sozinho também? Não Ele tem só sensor E essa câmera 360 Tá E para desligar Aí agora você aperta o P Aqui do lado Aí olha Escuta Ele ativa o freio de mão Automático E aí você desliga Aqui já é o dobro De potência Daquele ali Aquele lá são quantos cavalos? Ele ali é 95 Esse daqui é 205 cavalos Existe também outro carro Com a Focus Esse está 235% Aí pisa no freio Pisa no freio Start stop Já ligou Já ligou Dei Muito bom Esse é o Song Esse é o U1 Plus U1 Plus Hybrid Abrir teto Para a sua segurança Por favor Mude para fecho e baixo Aí ele Tá vendo né Que você tá no farol alto ali Aí deixa nesse azinho Aí ele controla automático Aí estamos lá É Vírus Desce ele um só Aí deixa ele assim Aí você vai ver que ali Ele assente sozinho Todos eles tem essa É Todos esses três Tem a câmera 360 O Mini não tem a câmera 360 O Mini tem só Câmera de ré Por favor Feche a porta É É um recurso Que o pessoal do Mini Sente falta Pelo custo Por ser uma coisa Uma netinha boa Hybrid Ligar rádio Pede A sua empresa pede Unimed Papai Algar Telecom Continua com a promoção De descontos Em toda a linha De smartphones e iPhones Eu já comprei o meu E você Olha esse Samsung A5 5G Habilitado no post Relitado 12 parcelas De 59 reais Sem juros no cartão É uma 15 Por 59 reais Por mês É a sua chance De trocar seu celular E navegar no 5G Comprar loja Ou pro site E aproveite Algar Telecom 70 anos Regulamenta em Algar Telecom .com.br E tem muito investimento Mais de 10 bilhões De reais Para a construção De 685 Novas E ele está regenerando Também Ele está regenerando Também Vou colocar ele no Sport Para você ver Tanto que Esse é mais forte Do que você estava Volante Volante Esse é o letra Que tem carro Na lateral Muito bom Ele acende ali O Dolph não tem E os volantes dele Todos iguais Todos iguais O DUTAM Que é o De 7 lugares É maior Mas é O mesmo DUTAM Quanto é 539 Mas é uma máquina E eu dirigi ele lá Em Belo Horizonte A gente estava Num lugar Que a subida Era assim Eu peguei E freguei No meio Da descida E falei Vamos ver como Ele sobe Como se fosse reta Você dirigiu todos? Dirigi todos O SEAL Que é o O sedã De 1531 Cavalos Dá até medo Dirigi ele Que é muito potente Zero a 100 É 3 segundos e meio Só que A projeção Da velocidade É que Não dá nem tempo Para você abaixar Para ver a velocidade Tem outro sedã Além desse Que vai sair E o SEAL Não Tem só os dois Esse aqui Já é mais firme É E esse aqui Também já é bem Mais altinho Né Tem uma visão Mais ampla Outra vida Aqui também Ele tem mais funções Do que o Dolph Então ele tem uma série De funções De segurança Que dá para ativar Praticamente Ele dirige para você É Não Se você tiver na estrada Por exemplo A bandeirantes ali Ele toca e ir embora Vai embora Não é igual Aquele que é autônomo Que ele dirige sozinho Mas Ele faz muita coisa Ele é semi-autônomo Semi-autônomo Então Para a estrada Essas funções Ajuda muito Para você não cansar É o carro do sonho Você liga o cruzeiro Ele se vira sozinho Põe na velocidade De cruzeiro Que você quer Que ele vai E vai Ele freia para você O som dele é bom Deixa eu Compartilhar Minha internet Que a gente escuta Até o Spotify Para você ver Isso aqui é o estacionamento? Isso aqui é o sensor Dali O sensor ali Auto-hold Que a hora que você pisou no freio Você nem precisa ficar segurando ele Solta o freio Aí ó Ele já travou sozinho Aí ele vai destravar A hora que você acelerar um pouquinho Ele já destrava Aqui tem o ar automático Desligar o ar Desembaçador Os modos E regeneração Aqui é o som Você aumenta aqui Ou você pode Ir para essa tela aqui E aí pessoal Beleza? Como é que vocês estão? Então acabamos Lá De andar Nos Carros elétricos Da BID Então foi isso aí Não andamos no último carro No carro branco Quem andou Foi os parceiros lá O André O Zé Costa E o FURC Tá bom pessoal? Mas é isso aí As impressões Eu andei no Dolphin E no Ian Se eu não me engano O nome é esse E o Ian Outra 100% elétrico Também Um carro Excepcional Vocês viram os vídeos aí Curti muito Outra vida Outra 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 Pegada Outro mundo E realmente Eu Teria um sim Compraria um sim Fizemos um teste drive Para o canal As impressões Apenas de um usuário Mas é muito bom Gostei muito Tá bom pessoal? Então é isso aí Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Deixa o like E tamo junto Até o próximo vídeo